E aí rapaziada, nesse vídeo eu quero interagir com você aí do outro lado, você que é inscrito aqui no canal, você que tá chegando agora, se inscreva, dá aquela força pra nós Antes de começar o nosso vídeo de hoje eu quero deixar aqui 3 palavras, quero saber se você conhece essas palavras, se você já ouviu, peço que você deixe nos comentários aí E no final eu vou mostrar a vocês aí, qual objeto aqui na minha região, essas 3 palavras elas são associadas, vamos lá, a primeira Cafuringa, o que você sabe dessa palavra e o que ela significa aí na sua região Ferrugem, por último, Jabiraca, comentem Mas antes eu quero mostrar aqui o novo membro da família, olha só É um filhote, né, de Jabuti, o que que acontece? Eles vivem aqui dentro de uma horta e aí um dia a mãe amanheceu morta, a gente acha que pode ter sido cobra que mordeu, não dá pra saber Vamos ficar com ele por um tempo até ele crescer, ficar um pouco maior, mais forte pra depois a gente colocar ele pra viver no localzinho dele, no ambientezinho dele Por enquanto ele vai ficar aqui com nós, olha aí Bonito, né, olha o casco dele É bem bonito Sem mais delongas, vamos lá, ver que tal o objeto é esse Vamos entrar aqui, aqui na sua varanda, que só presta pela manhã, pela tarde, não tem quem aguente ficar aqui que é um sol absurdo E chegamos, chegamos, tá aqui, olha só que coisa linda, maravilhosa, especialmente preparada pro inverno É isso gente, é isso que a gente chama aqui no interior como Jabiraca, Ferrugem, Cafuringa e por aí vai A bicha tá muito doida, ela tá preparada pro inverno, quem acompanha o canal já viu que é dureza É, ela tá faltando uns concertozinho básico aqui, como por exemplo, vocês tão vendo aí que tá vazando aqui o sangue da bicha É, precisa fazer um concerto na mesa, né, já comprei ali o conjunto de retentor, falta só colocar Botar aqui uma mangueira de gás de cozinha Já tá louca Não tem mais paralama, não tem nada, aqui é só mesmo pra fuçar na lama aí Daqui é um, mais ou menos um mês, começa aí a temporada de chuva E aí a gente vai meter na lama aí pra mostrar pra vocês Falta ainda colocar aqui também um farolzinho, aqui na frente eu já tenho Um paralama já pra colocar nela, pra não jogar muita lama na gente Esse cano aqui eu adaptei aí pra fazer zoado, não é pra ficar silencioso não, é pra fazer barulho mesmo Vai incomodar quem não gosta de zoado A bicha pega de primeira Só se ela vai fazer Eu mentir agora, vamos lá É isso gente, vamos mostrar mais vídeo com ela aí quando chegar o inverno, a lama que nós entrar dentro aí com ela Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau gente